Ei bimbs então como é que é? Está tudo bem daqui? Falou o Gini e hoje estamos aqui com mais um vídeo pessoal e hoje vamos fazer aqui uma corrida de BMX pelo prédio acima e hoje estou aqui com o pessoal dos rabos, dos brancos do coduro estou aqui com o André, com o Mike e com o BH3 digam oi! 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 O que vocês estão? Oi! 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 Ué! Olha para a cara do André mano! Oh mano! Eu não entendo, mas que isso faz com a cara do André? Eu num SEGA! Ah? Que conjugação foi essa? Nintendo? Nintendo DS! Uh! Vamos lá, vamos lá! Pessoal nós temos que subir ao prédio, isto é... Parkour de prédio! Com bikes! BMX! Matt Hoffman! O que? Ei caralho! Ou! 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 Isso vai ser preciso uma... Isso vai dar merda! Debaixo! 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 Ai! 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 Oh mano! Foda-se! Já... Já caí! Caralho! Onde é que vocês estão? Oh my God! Tem que esperar! Ok! Ok! Ah! Como é que eu tenho que fazer isso? Bem, eu vou tentar conseguir o primeiro obstáculo, que é o mais importante! Sim! Solta! Ok! Se há uma coisa que eu sou mau, é vai! Morri mano! Vamo lá! 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 Não! 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 Não faz isso! Vamo lá! Não, não faz isso! O B! Não! VH3! Ah! Vai tomar no culo! Ok. Cautinho. Isto é muito complicado! O Andre está muito calado, o outro lado! Foda-se! Estbetinho concentrado, mano! Está tenso! E aí o mano, foda-se Como? Vou fazer uma corrida do caralho, meu mano Jesus O ninja foi em frente, foda-se E aí o mano E aí vai ver o final E aí já está no fim, que preso E aí E aí eu não acredito E aí o André já tinha feito esta E aí já fizeste isso Não faz isso, veste Veste, veste, veste Espera Não, já fizeste isso Manca aqui Ok, vamo lá Eu tenho que abenhar o checkpoint Ok, estou em segundo Ok Vamo lá, vamo lá, vamo lá Confira as minhas capacidades Não, não, não Estás-me a ver Não Ok, espera aí Segunda tentativa Não WTF Oh mano Oh mano, não Calma Ei, eu estou ao meio da rampa, não me digas Oh, consegui Gino, Gino, moral Ok, ok Ok, não Vai, vai, vai O importante é apanhar o checkpoint Vai, vai, vai Boa, boa Oh Mike, é sério mano Ai, ai, ai Onde é que vocês estão, onde é que vocês estão? Estou chegando Você está chegando aí? Já acabaste? Não 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 Acho que vou conseguir Boa Acho que é o fim, é o fim, é o fim É o fim Vou conseguir Backflip Double twist Não Não Ah, consegui Yeah Calma, calma, calma Caralho Caralho Vamos ver o Mike agora naquela onda E o BH3 Onde é que está o Mike? Onde é que está o Mike? Ai, mano Não, não Anda, Mike Oh, calma É o fim, mano Vai, vai Calma, calma, calma Quem é que tens atrás? Tens alguém atrás? Boa Mike, vai, vai Não cai não, caralho E também estás óculos verdes, mano Uhuuu Boa Mike, boa Boa Ah, ah, ah Faz muito longe, caralho Eu vou conseguir, calma Foda-se É agora, é agora, mano É agora, mano Olha só Anda, anda Vai, 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 vai Backflip double twist Boa, mano Quem é que vai em quarto? Quem é que vai em quarto? Em quatro Em quatro Em quatro? De quatro? Olá O BH3 está a ter dificuldades, mano Vamo lá, BH3 Vamo lá, caralho Vamo lá, caralho Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá BH3 está com dificuldade, vamo lá É melhor acabarmos por aqui o vídeo Como é que o BH3 não se faz essa forma? Foda-se Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Espero que tenham gostado deste vídeo Enquanto falo, estamos aqui a ver o BH3 A ver se ele consegue, não é? Entretanto, o André saiu, não sei porque Debe terem tido um problema de internet Espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de dar like e de... E de clicar nos favoritos E de clicar nos favoritos Ele não sabe Ele está morrendo Vem cá, truque, vem cá, truque Vem cá, truque Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais No meu Facebook e no meu Twitter Está tudo na descrição para vocês verem Ele continua a morrer, mano Fala mãe... Ele saiu do MAP e tudo Aaaaah... acabou agora Pronto, é isso MAP Espero que tenham gostado mais uma vez E EA SELABISTER BABY